Música Nesta quarta-feira os parlamentares analisaram o projeto do deputado Vinícius Cosolino que cria a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar. A proposta prevê a implementação de programas, ações e conexões entre órgãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos para o desenvolvimento de competências socioemocionais dos alunos. Estabelece também a expansão das escolas em tempo integral, aulas de reforço, além da criação de um cadastro de permanência do aluno para acompanhamento estatístico dos estudantes. O texto aprovado segue para análise do governador. Cria um cadastro que monitora esses alunos, a Secretaria de Estado de Educação com os elementos que ela tiver, ela vai ter as condições de formar esse cadastro, esses alunos vão ser acompanhados por meio das diretorias regionais administrativas da SEDUC. Essa política é abrangente, ela permite, ela prevê a formulação de várias correntes, como o combate ao bullying, como a conscientização e combate à gravidez precoce. A gravidez é uma também forma, uma das principais causas da evasão escolar. Enfim, entre outras causas, como também a violência, a pobreza, e é uma medida importante para que as crianças não caiam nesse, e os nossos jovens também, nesse ciclo vicioso. Pode ser ampliada a lei que estabelece garantias constitucionais no ambiente escolar nas redes de ensino do Rio de Janeiro. Uma proposta acrescenta ao texto a permissão para que estudantes tenham liberdade poética e direito de criar clubes de atividades extracurriculares voluntárias. O projeto foi apresentado pela estudante Lohana Cimento Abreu, participante do programa Parlamento Juvenil de 2022, e é assinado pela deputada Dani Monteiro. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. A proposta do deputado Dionísio Lins determina que a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado deve ficar responsável pelo credenciamento dos profissionais de imprensa nos eventos esportivos do Rio de Janeiro. O projeto recebeu uma emenda e vai ser analisado pelas comissões. Pode ser criada no Rio a campanha Mulher no Volante Segurança Constante contra o assédio, preconceito de gênero e outros atos discriminatórios no trânsito. A campanha deve ser permanente e vai ter como princípio o empoderamento das mulheres através da divulgação de informações e garantia dos direitos. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu três emendas e vai ser analisado pelas comissões. Acho que é para a gente entender que não há uma tarefa que a mulher não possa realizar e ter certeza de que toda e qualquer tarefa realizada por uma mulher vai ter dedicação, vai ter empenho e por via de consequência, competência. Proposta do deputado Fred Pacheco autoriza o governo a fornecer adesivos para automóveis com identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. O projeto prevê também uma campanha de conscientização para que motoristas evitem buzinar perto dos carros com esses adesivos. O material deve ser distribuído pela Subsecretaria de Cuidados Especiais do Estado do Rio em parceria com o DETRAN. A matéria recebeu cinco emendas e retorna às comissões. A melhor forma de garantir a educação é você informar. Então, você tem um adesivo no carro que dá a possibilidade do outro que está ali transitando. Perceber que ali tem alguém que tem o transtorno do espectro autista dá a capacidade do outro também ter mais respeito e empatia. Acho que essa é uma maneira clara de fazer com que a comunicação tenha cada vez mais transparência e garanta a segurança dessa população. Já a deputada Gisele Monteiro quer que a rede pública de saúde forneça aos usuários uma certidão de recusa de atendimento caso não tenham sido atendidos em alguma unidade estadual. A certidão deve conter as informações do usuário, a data da procura por atendimento e o motivo pelo qual o atendimento não foi realizado. A regra deve valer também para as unidades privadas que recebem recursos do SUS. Quem descumprir a norma pode responder a um processo administrativo disciplinar. O texto retorna ao plenário para a segunda discussão. Pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para o crime de receptação de produto ou mercadoria ilícita no Rio de Janeiro podem sofrer sanções administrativas por parte do Estado. Entre as penalidades previstas estão notificação ao órgão competente para suspender a atividade, notificação para suspensão de alvará de funcionamento, multa, cancelamento da inscrição no cadastro do ICMS e suspensão dos direitos dos sócios de abrirem empresa por pelo menos cinco anos. O projeto do deputado Cláudio Caiado retorna ao plenário para a segunda discussão. A receptação é tão problemática quanto qualquer outro crime. Então a gente está tentando bater para diminuir cada vez mais o espaço do criminoso no Rio de Janeiro. O roubo de carga é um exemplo que você falou. O roubo de carga acontece, o crime nas grandes vias do Rio de Janeiro. A gente fica ali chocado, vendo com a imprensa divulgando, mas depois a gente esquece que aquela mercadoria tem alguém que recebe, tem alguém que bota na sua loja para vender. E a gente está tentando apertar esse cerco exatamente para isso. Quem recebe é tão culpado como comete o assalto. Pode ser alterada a lei que obriga as concessionárias de energia elétrica a notificar empresas de telefonia, TV a cabo e internet para remoção de fios nos postes. Proposta do deputado Júlio Rocha estabelece que a medida entre em vigor assim que a lei for sancionada, o que faltava no texto anterior. O projeto recebeu uma emenda e volta para as comissões. O projeto recebeu uma emenda e volta para as comissões.